Antony Kaleb Jansen Ananias, agora com 7 anos de idade, sonha em ser policial. Por isso, a família decidiu preparar uma surpresa mais do que especial para o garoto. Na festa de aniversário celebrada no último sábado, dia 12 de fevereiro, além da surpresa da família, Kaleb recebeu a visita de seus heróis, os policiais militares de Pomerode. Os soldados Cesario e Reinhardt chegaram na viatura da PM. Para a surpresa e alegria de Kaleb, que recebeu um presente e ainda conheceu o carro da polícia, realizando parte do seu sonho. A equipe do Jornal de Pomerode foi convidada pela família e registrou o momento recheado de sorrisos e emoções. Após os parabéns, Kaleb ainda dedicou os primeiros pedaços do bolo de aniversário aos policiais, como forma de gratidão pela visita. A família também agradeceu aos policiais pelo momento único na vida do menino, que sonha em seguir na profissão. Segundo o pai da criança, Gilson Ananias, não há palavras para descrever tanta emoção. Olha, a gente fica bastante agradecido, principalmente a Deus, né? Que ele desde sua infância, desde pequenininho, mesmo bem novinho, ele sempre relatou, gostou da polícia, que quer ser policial. Então, a gente teve essa ideia, junto com a minha irmã, a gente teve a ideia de fazer a festa com o tema da polícia militar e chamar os PM para fazer uma surpresinha para ele. Para nós é muito gratificante mesmo, com a cooperação de todos, agradecer ao Jornal de Pomerode por comparecer, à polícia militar de Pomerode. Então, a gente só tem que agradecer mesmo. Para o policial Heinert, essas ações reforçam a importância do trabalho da polícia militar junto à comunidade. É interessante, porque hoje em dia é difícil, né? Geralmente as crianças gostam de nós, mas tem um pouco de receio, né? Mas a gente fica feliz. Eu não sou pai, mas o meu colega, o Cesário, é pai. Então, tem essa interação de um pouquinho de criança, né? Eu tenho sobrinhos, eu tenho, e eles ficam felizes. Mas a minha família, ninguém ainda fez uma festa de polícia, né? Aí a gente fica feliz e é legal que trai um pouco a sociedade mais perto da gente, né? Aí a gente fica feliz, agradece. Estamos aí, né? Não somos um bicho papão também, né? Mas é legal ver a criançada feliz, aí até os pais. Todo mundo feliz aí, contente com a presença da polícia militar, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto